A terra deu, a terra dá, a terra cria Homem, a terra cria, a terra deu, a terra ap A terra voga, a terra dá o que tirar A terra acaba com toda a maior alegria A terra acaba com o século que a terra cria Nascer por cima da terra, nessa terra de viver Vivendo na terra, que essa terra de comer tudo que vive Nessa terra, pra essa terra é alimento Olá pessoal, está começando mais o programa Música Ambiente E hoje a gente vai tratar de um tema que interessa a muita gente A gente vai falar sobre os nossos animais domésticos Também vamos falar sobre o lado ruim dessa história Sobre os maus tratos e também sobre os abandonos desses animais Saiba um pouco mais sobre essa relação de amizade do homem com o animal Na primeira parte da nossa reportagem Que daqui a pouco a gente volta com o Música Ao longo da história, o homem e o animal convivem com proximidade na ocupação no meio ambiente As pinturas rupestres demonstram que essa ligação entre o homem e os animais Ocorre desde a pré-história, principalmente no momento em que a sobrevivência dependia muito da caça E foi no período paleolítico, por exemplo, que o cão foi domesticado pelo homem Acompanhando-o na caça e um pouco mais tarde no controle da criação de gado Há várias pesquisas que comprovam que o contato do ser humano com os animais Ajuda não só na saúde, mas também nos seus sentimentos A lidar bem com os sentimentos, trazendo alegria É importante porque ele traz responsabilidades para as pessoas Porque tem todo um cuidado E traz muitas alegrias também E é uma convivência que se for bem harmônica Só tem que trazer benefícios Uma companhia e uma diversão O homem pode encontrar em um animal de estimação uma alegria a mais Contudo, nem sempre esta relação se estabelece de forma harmônica Referente aos animais domésticos, mais comumente os cães e os gatos Essa relação pode não ser marcada pelo respeito e pelo carinho Essa já é uma relação entre o homem e o animal que não é muito boa Porque às vezes as pessoas adotam, mas elas não sabem a dimensão Do que aquela ação vai trazer para ela Porque é uma responsabilidade E aí você tem que ter cuidados Você tem que realmente dar atenção para o animal Dar carinho Porque ele precisa disso e ele retribui O animal vai parir, a fêmea vai parir Ela simplesmente vai pegar, colocar esses filhosos dentro de uma caixinha E abandonar em qualquer ponto da cidade Os que sobreviverem dentro de 6, 7 meses Vão estar cada um deles gerando em torno de 6 a 10 animais Voltamos agora com a nossa atração musical deste domingo Quem vai tocar para a gente lá no palco São os meninos da banda Avira Confere aí Essa canção é de um camarada que sofria muito por amor O nome dele é Renato Russo Legião, bora! Vamos lá! Uma menina me ensinou quase tudo o que eu sei Era quase gravidão, mas ela me tratava como um homem Ela fazia muitos planos Não posso aqui estar ali Sempre ao lado dela Não tinha onde Mas o corpo está aqui em um som Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis se separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também E eu me agarrava a ela Eu não tinha mais que ver E eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo Ah, eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo Ah, eu dizia ainda cedo Oh, 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 oh E que ela terminou, que eu não comecei E o que ela descobriu, eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo, aí eu disse, quem tem medo é você Falamos o que não devia, nunca ser dito por ninguém E ela me disse, eu não sei, mas o que eu sinto por você Vamos dar um tempo, um dia a gente se vê E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo Na guitarra, Edgar Dias Oh, 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 oh Valeu! Valeu! Segundo bloco do nosso programa, a gente continua falando sobre os animais domésticos. Infelizmente, a realidade da maior parte desses animais é a rua. Muitas vezes abandonados pelos seus donos, são maltratados e muitas vezes não resistem. Entenda um pouco mais na segunda parte da nossa reportagem como funciona a retirada desses animais das ruas e também como cada um de nós pode colaborar. Prefere aí! Nas ruas, os animais estão sujeitos a todo tipo de situação, frio, fome, sede e doenças. Em boa parte dos casos, não conseguem sobreviver por muito tempo. E para se proporcionar uma chance de sobrevivência a esses animais, a ajuda de ONGs e do poder público torna-se fundamental. A rua, ela maltrata, ela faz o animal sofrer. Porque na rua o animal não tem alimento adequado, não tem a água para mantê-lo vivo. Então, se vocês observarem esses animais que a gente está aqui hoje, o processo que eu ainda estou para reabilitar. É caro, é demorado, não é fácil. Então, assim, quando o animal chega da rua, a gente vai gastar com ele. A gente vai ter que gastar muito mais do que um que já está conosco há mais tempo. Porque entra medicamento, entra o auxílio veterinário e a gente não conta com o poder público para poder nos ajudar em nada. Nós fazemos isso enquanto pessoas multiplicadoras com protetores na causa animal. Ou seja, a gente que ama, que entende a necessidade deles, provoca a sociedade para que a sociedade nos ajude para poder manter esses animais aqui, nesse cuidado que o projeto Vida Animal oferece para eles. Mas é difícil, não é fácil. Pelo poder público, a gente, no caso da ESPAD, a gente tenta conseguir aprovação de leis que protejam cada vez mais os animais. Inclusive, a gente tenta conseguir esterilização gratuita, que é importante porque senão as pessoas também não vão procurar esterilizar e muitas vezes os filhotes ficam jogados por aí. Os animais abandonados precisam de atenção, carinho e cuidado. E é quando eles são recolhidos que isso acontece. Os responsáveis pelas instituições contam com voluntários e sua disponibilidade para estar cuidando e mantendo os abrigos. A ESPAD, na medida do possível, e também da nossa parte financeira, a gente procura abrigar o máximo de animais possíveis. Nós temos lares de apoio, que são pessoas que cuidam desses animais doentes até que eles melhorem e estejam aptos a serem adotados. Em Carmo do Cajuru, nós conseguimos, com o prefeito de lá, um espaço para construir um canil. Em Carmo do Cajuru, nós ganhamos o espaço e vamos caminhar com um projeto de que pode ser feito, como deve ser feito. Mas é um canil que vai ajudar os animais de Carmo do Cajuru e alguns casos de castração aqui. Porque a castração, que é um outro problema seríssimo, né? Porque o animal que não é castrado, que está na rua, todo ciclo, a fêmea vai parir. E uma fêmea vai parir em torno de 6 a 10 filhotes. De 6 a 10 filhotes, vai sobreviver em torno de 2 a 3. Mas esses 2 a 3 animais que sobreviverem, dentro de 6, 7 meses, eles já vão procriar em torno de 6 a 10 filhotes de novo. Então é um ciclo que é muito mais rápido do que a gente consegue alcançar e resolver. Precisaria de um trabalho muito maior para a gente ter um resultado mais positivo. E como que teria que ser esse trabalho maior? Parceria com o Poder Público para a gente aumentar os nossos recursos, Aumentar os recursos, aumentar também a quantidade de animais ajudados. De volta com mais música, agora a gente vai lá para o palco ouvir canções, composições próprias dos meninos da banda Avira. Bora lá para o palco? No palco do Música Ambiente com os meninos da banda Avira. Muito obrigada meninos pela presença. Obrigado a vocês, bom dia. É isso aí. Oi, o povo está tudo aqui morrendo de sono. Chegou todo mundo aqui com remela na cara. Brincando, né gente? Mentira. Só vieram de virote, né? Alguns. Energética e tudo aqui hoje de manhã. Brincadeira também, né? Não, essa é verdade. Essa é verdade. Meninos, quando surgiu o projeto Avira? Como é que foi esse início? Conta para a gente. Bom, a gente surgiu da ideia de composições próprias, né? Que eu tinha algumas engavetadas e acabei, assim, levando anos para achar um pessoal tão bacana que tivesse uma sensibilidade musical muito grande. Por sinal, eu tenho só que elogiar a turma aqui, que todo mundo é músico, assim, de verdade, de coração. E em 2010 a gente iniciou a caminhada. E o propósito da banda é levar um pop, conscientização, talvez em alguns locais que a gente toca. Infelizmente, a gente é censurado por algumas músicas. Vocês vão saber daqui a pouco por quê. Só que não tem nada a ver. A gente passa uma mensagem de conscientização e quer levar isso através da música para o pessoal. A nossa arma hoje é a música. Então, a gente, através disso, quer fazer com que as pessoas reconheçam o trabalho da banda Avira por esse motivo, pelas músicas que a gente escreve e está tocando aí hoje, né? Por Minas Gerais, né? Até agora inteiro. E a gente quer varar o Brasil aí, se Deus quiser. Perfeito. Então, vou mostrar um pouquinho do material de vocês agora. Pode ser? Vamos sim. Para o pessoal de casa, eu curto um pouco do som, agora, autoral, não é isso? Da banda Avira. Perdido aqui, achado ali, perdido em todo lugar que eu seguir. Perdido estou, não consigo encontrar Alguém que possa e que saiba mesmo Eu vivo o presente, eu vivo agora Eu vivo o passado, que é minha história Minha vida é uma estrada longa demais Não posso parar, porque sou da paz Eu quero encontrar, eu quero seguir A minha estrada ninguém vai impedir É tão difícil descobrir o que você pode fazer pra sair daí É tão difícil encontrar alguém É tão difícil o nosso vai e vem Vamos, agravo! Agora que você me encontrou Eu vou pedir pra você sair De tudo o nosso país De tudo o que eu posso, de tudo o que eu quero A única coisa é fugir daqui De tudo o que eu posso, de tudo o que eu quero A única coisa é fugir daqui Acho que vou, acho que volto Tomei a volta e aparece você Acho que vou, acho que volto Tomei a volta e aparece você Ela causa efeitos devastadores na sua vida Banda, por favor, resgate Banda, por favor, resgate Por favor, please, oxy não Por favor, please, crack não Por favor, please, cocaína não Por favor, please, baseado não Por favor, please, oxy não Por favor, please, crack não Por favor, please, cocaína não Por favor, please, baseado não Baseado no que eu vou te dizer Não deixe a droga te vencer Baseado no que eu vou te dizer Não deixe a droga te vencer Por favor, please, oxy não Por favor, please, oxy não A decadência está em você Não deixe a droga te vencer A decadência está em você Não deixe a droga te vencer Por favor, please, oxy não Por favor, please, crack não Por favor, please, cocaína não Por favor, please, baseado não Por favor, please, oxy não Por favor, please, crack não Por favor, please, cocaína não Por favor, please, baseado não As pedras queimam os seus neurônios As pedras fazem você esquecer As pedras queimam os seus neurônios As pedras fazem você esquecer Please, por favor, please, cocaína não Por favor, please, cocaína não A farinha te faz viajar Você não sabe onde pode chegar É uma viagem sem voltas Sem você não podemos ficar A farinha te faz viajar Você não sabe onde pode chegar É uma viagem sem voltas Sem você não podemos ficar Por favor, please, oxy não Por favor, please, crack não Por favor, please, cocaína não Por favor, please, baseado não Por favor, please, oxy não Por favor, please, crack não Por favor, please, cocaína não Por favor, please, baseado não Se inscreva no canal Se inscreva no canal Possibilitam que esses animais que estão na rua possam ter um lar Confira na terceira e última parte da nossa reportagem Não sai daí que daqui a pouco a gente vai finalizar o programa com mais música As entidades vêm se desdobrando para cuidar desses animais através dos anos Atuando em trabalho conjunto com a comunidade As ONGs promovem ações e campanhas para que os animais possam ter um novo lar Os animais que estão para adoção são divulgados na mídia pelo Facebook E boca a boca também Cartaz Às vezes a gente pede para colocar em rádios Falando que a gente tem animais para adoções Nós temos muitos adultos que já estão esterilizados Estão prontos para ser adotados E a gente tem os filhotes também Que pela locomoção é mais fácil de carregar filhotes A gente leva eles para feiras de adoções Onde a pessoa que adota preenche um documento que é um termo de responsabilidade Felizmente a gente tem conseguido doar muitos animais O trabalho está girando, vamos falar assim, quase redondinho Mas está girando bem Porque a gente tem tido uma participação muito significativa da sociedade adotando cães Então o nosso trabalho de divulgação Pedindo às pessoas que não comprem animais Adote, cada animal que você compra Um outro está sentenciado a viver na rua para sempre Sofrendo à mercê de todos os perigos E possivelmente vai ter uma morte muito triste Por meio da adoção de um animal de estimação As pessoas poderão dar e receber mais atenção e carinho Além de tirar o animal daquele abrigo Abre a possibilidade de vagas para que os outros animais Também sejam tratados e reabilitados Não abandone Não deixe o animal sofrendo na rua O animal ele tem sentimento Isso não é eu que estou falando São as pesquisas que comprovam cada vez mais E independente até mesmo de pesquisa Se você olhar para ele Ele vai olhar para você e você vai ter a capacidade de sentir por si mesmo Que nós estamos falando a verdade Que o animal ele precisa Ele é um ser indefeso E nós somos a voz dele Então se você vê um animal na rua Dê um pouco de água Um pouco de comida Ração Se você puder adotar Leva um para casa Se não vai ser da gente Não tem problema Só se você retirar um animal da rua Você está fazendo muito bem A vida dele é a sua também Quando nós fazemos o bem ao animal Nós estamos fazendo o bem a nós mesmos E isso é algo que nós podemos sentir A gente vive essa experiência todo dia É isso aí pessoal O programa está chegando ao fim Espero que você tenha gostado da nossa reportagem A gente sabe que se cada um ajudar Com o mínimo que for A gente consegue realmente melhorar a situação De tantos animais abandonados Por toda a nossa cidade As ONGs e os grupos que acolhem esses animais Precisam muito da ajuda e do auxílio de toda a população Vai ficar aqui nos nossos vídeos Os links de contatos para essas ONGs e grupos Para você que quer ajudar De qualquer maneira Será muito bem-vindo A gente vai agora para o palco do Música Ambiente Finalizar o programa Conferir um pouco mais da música dos meninos da banda Avira E despedir do pessoal Bora lá para o palco Fala um pouco para a gente de influências Quais são os ídolos, músicos, bandas em comum Que vocês escutam bastante Que influenciam o som de vocês Bom, a banda é muito eclética No que diz respeito às influências Então nós temos desde Eu vou começar por mim Elvis Presley Beatles Queen U2 ICDC Uma galera aí Vem Legião Urbana Barão Vermelho Roberto Carlos Dentre outros Capital Inicial Então assim A gente mescla tudo isso E tenta fazer o nosso perfil A banda por ter uma identidade própria A gente quer também levar para o pessoal isso A nossa filosofia de trabalho wasp Música Oh, this feels strange and true When I won't waste a minute without you My bones ache, my skin feels cold And I'm getting so tired and so old The anger swells in my gut And I won't feel this lies less and cut I want so much to open your eyes Cause I need you to look into my Tell me that you open your eyes 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 Get out, get out Get away from these liars Cause they don't get your soul All your fire Take my hand, not your finger to mine When I walk from this dark road For the last time Every minute from minute now We can do what we like Anywhere I want so much to open your eyes Cause I need you to look into my Tell me that you open your eyes 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 Diga-me que você abriu seus olhos 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.